. 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 Opa, falou. Pode seguir? É. Ah, é que o Stomps não tá conseguindo comprar na verdade. Liga aí em frente. Cuidado. Vocês vão passar aqui onde eu tô, será? Não, né? Por que? Vocês já saíram? Ah, não. Eu vou encontrar com vocês ali na 87. Na 87. É, eu vou ali. Deixa eu... Eu vou... Encontrar vocês. O Miato está. Vai direto. Onde que é a carga? Pode ir indo pra trás, vai. Só vai. Reto toda vida. 80, vai straight on. Segue reto toda vida. Você fala assim também, Gil? É, Gil. Segue reto toda vida? Tem. A minha prima aí de Floripa me fala. Segue reto toda vida. É, Gil. A minha prima aí de Floripa me fala. Service. Ok. Ligue aí em frente. Ok. Ligue aí em frente. Ok. Ligue aí em frente. Seguindo a PX. Tudo caos passando ali ó. Ai ó... O nemo ali. Vem direto. Eles ficam encamarada? É. A sede chegou. Tô aqui esperando vocês já na boca de 37. O chuseiro também tá lá na frente? Não. Liga em frente. Seja em frente. No entanto. Tomei até o Ch tambor de cá. Vamos lá. Conseguiu comprar as tongs. Mire à direita. Boa noite, Jonathan Eduardo. Vamos lá. 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 Ainda? O carinho parou aqui Dicas O carinho parou aqui O carinho parou aqui O carinho parou aqui O carinho parou aqui Estão me batendo aqui Mais um me bateu Bateu? É Plantação de parabólica Plantação? Plantação de parabólica Plantação de parabólica Eita ladinho aqui Puxa 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 Ah, estou indo de voltar, né? Muito bem É 105 Está gerando 105 Estão para trás de novo, vai Vai, eu estou vendo A gente vir à esquerda e depois vir à esquerda A gente 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 vir à esquerda Onde vir à esquerda A gente vir à esquerda A gente vir à esquerda Não pode ver aqui na frente Já viu, Loco? Vai ver? Liga aí em frente E aí? Fique bright E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá vendo que eu faço? Eu acho que tem uma espécie de uma espécie, uma espécie de uma espécie. Era melhor eu ter ido para a direita, né, Carlos? Mas como você vai sair, ficou? Ele tem. A carinha chavecando a menina ali na Bahia. Ai, estou muito perto de você. Bati. Só sei que o meu volante começou a tremer aqui. Bati. Eu assisti as coisas aqui e tremei. Bati. Bati. Fica a prefeitura aqui. Corra, caralho. Ah, é a livraria. Livraria não, a biblioteca. Aconteceu, Guilherme. Fui à direita e depois continue em frente. Bati. Onde é que ela vai parar? Olha isso. Pra que? Pra que? Para aí. Fique em frente. Fique em frente. Fique em frente. Eu consegui ir aí, eu consegui dar ré, até morreu com um rumo, aí eu achei que é melhor esperar, você sabe como é. Fui à direita e depois continue em frente. É longo, né? É longo, já querendo bem longo esse erro. Tá legal. Fui à direita e depois continue em frente. Fui à direita e depois continue em frente. Levine Stone. 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 Calma, né? Essa você gostou, hein? Chegou o Nemo! Quer ver que o Nemo vai bater em mim? Ué, você vai passar direto ou Nemo? Já vi. Ah, já viu? Já vi. Esperar a ver na frente. O Nemo tá atualizado, hein? É... Vai embora que vocês abrem o passe, né? Vamos lá. O Bruno no 8 em 9 e 6. Descarregou Ju. Jú e a Lu que vão descarregar. É mesmo, a ele tem uma balança já. Claro. Você está assistindo o show? Ué, o assédio também já queimou o chão. Você quer um lanterinha, Marcos? Já vou parar. Você quer um lanterinha? Aham. Está pagando. Vamos trabalhar. Sim. Saiu? Calma, meu. Demore-se. Agora que saiu. Oh, é isso. Eu já encontrei a Hinoa? Não. Kota 28. Ai, Marcos. Tô indo entregar porque eu tô com dor de cabeça. Ai, é uma pena. Ah, não. Vou não, não vou olhar. Vou fazer o vídeo. É que seu caminhão corre, né? Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Oh my god, I'm in front of you. I'm in front of you. Oh, I'm going to have a better turn. Come on, come on. Go straight on. Yeah. Yeah. Go straight on. Go straight on. No, I don't know if I can. Go straight on. I think I'm in the middle of the night. I'm going to do the thing about the event. And the only time that you're fast to bring in your force. Siga in front. Chille à direita. E depois fille à direita. Go straight on. Keep right. And then fille à direita. Cыми. Bande laita. Coupere�니다. Chega-a direita. Aqueline. Siga em frente. sollten Jumping. Quando esses carros viram para a esquerda, não é só um cheiro de ferro. Que ótimo! Vire à esquerda e depois vire à esquerda. E depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Submarino! Neste caminho? Vire à esquerda dessa palco. Exemplarino developed. Dia passou na esquerda. Wéция? Tratom. O que é isso? Eu tô com outra carga Ah, é Tá certo Vou parar, porque um point view aqui Será que o lugar ruim que é estacionado? Ixi, quase que não deu